O bicho é um pão duro. Olha, é difícil tirar um dinheirinho dele. O cara é seguro demais, disse seu Valmir, o pai de Jeromito. Considerado um dos maiores zagueiros que tiveram a honra de vestir o manto do Grêmio Imortal Tricolor, Jeromel já entrou para a história do Clube Gaúcho, mas nem sempre foi assim. Hoje, contaremos um pouco da história deste deus gremista. Mas antes, já se inscreve no canal para não perder nossos próximos vídeos sobre ídolos do Grêmio. Jeromel é o filho mais velho de seu Valmir e Dona Eliane. Assim como o irmão Ricardo, bilionário que já entrou na revista Forbes, tem no sangue italiano o segredo para negócios. A questão é que, além do faro para fazer dinheiro, Jeromel se tornou um dos maiores zagueiros brasileiros dos últimos anos. Começando nas escolinhas de base da portuguesa com 10 anos de idade e jogando também pelo centro da coroa, time da Vila Guilherme, bairro do norte de São Paulo. Pedrão, apelido por ser alto, começou ali sua trajetória até os holofotes do mundo. Nesta época, seu amigo Elias, que jogava na base do Palmeiras, o incomodava para ele trocar a lusa pelo Parque Antártica, mas Jerodeus permaneceu de 96 a 99 na lusa. Depois disso, teve passagens pelo Juventus de SP e Santos, até que o zagueiro do sub-15 do Palmeiras se machucou. Aí seu amigão Elias disse ao seu treinador que conhecia um zagueiro bom e lendário. Elias chegou e disse, Assim, Jeromel chegou ao Palmeiras, mas não foram só flores. Entrou no time, mas não jogava em jogos na capital, algo até hoje não explicado. Exata hora em que todos os olhos estavam atentos, pois era a vitrine para mostrar seu talento. Ficou dois anos nessa brincadeira, então decidiu com seu outro amigo, Rodrigo Babu, ir para Portugal tentar a sorte em um teste, pois o tio de Babu dirigiu o clube Chaves da 2ª Divisão de Portugal e iria recebê-los para testes. Certo como o vento frio do inverno, Jeromel passou no teste junto com seu amigo. Certo tempo depois, Babu não suportou a distância e voltou para o Brasil. Já Jeromel não estava conseguindo a liberação do Palmeiras e tinha que fazer milagres para treinar pelo Palmeiras e pelo Chaves. Em 2003, seus pais foram visitá-lo em Portugal para comemorar o aniversário de 18 anos. E seu Valmir disse, Fica tranquilo filho, se quiser voltar, a passagem está na mão, você escolhe uma faculdade e vai estudar. Jeromel respondeu, Pai, acho que vou tentar mais um pouco. Seu Valmir se diverte ao lembrar deste episódio. Olha, foi só falar e estudar que o bicho recuou. Na sequência, o Palmeiras deu a liberação e ele assinou com o Chaves em 1º de janeiro de 2004, aos 18 anos. Em 2005, recebeu oportunidades no time principal e se tornou titular absoluto e um dos principais jogadores da equipe. Por estes tempos, o empresário de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, o incluiu em sua carteira de clientes. Mesmo jovem, ele já chamava atenção por boas partidas na 2ª Liga. Em 1º de julho de 2005, ele foi para o Vitória de Guimarães, tendo a chance, enfim, de jogar a 1ª Liga de Portugal. Já nos primeiros anos, ele se tornou titular e, novamente, um dos jogadores mais importantes do time. Ficou três temporadas no clube português e, neste período, foi escolhido o melhor zagueiro da 1ª Liga de Portugal, na temporada 2007-2008. Em 1º de julho de 2008, trocou Portugal pela Alemanha, já que foi comprado pelo clube Colônia. Ele iria jogar na Bundesliga. Foram bons e maus tempos. Nos dois primeiros anos, Jeromel jogou o fino da bola e foi para a seleção da Bundesliga. Já em 2012, quando o Colônia foi rebaixado, Jerodeus acabou sendo emprestado ao Mallorca da Espanha. Já na ilha de Mallorca, os prazeres da praia interferiram no rendimento do time. Jeromel, recém-chegado e disciplinado, percebeu que tinha entrado numa roubada e deveras foi. O Mallorca acabou caindo para a 2ª Divisão. Neste meio tempo, ele voltou para o Colônia, mas não teve espaço na equipe principal. Foi quando, em 2013, o Grêmio de Porto Alegre demonstrou interesse no jogador e o Colônia o emprestou. Em 27 de dezembro de 2013, como um presente de Natal atrasado, Jeromel chega em Porto Alegre com sua esposa e sua filha. Com um início muito difícil, onde a torcida desacreditava do seu potencial e ele às vezes nem no banco ficava, estreou em março de 2014 contra o São Luís, fora de casa, num jogo feio do time reserva do Grêmio, que acabou empatando o jogo em 2x2. Até que Anderson Moreira, num jogo da Libertadores contra o São Lourenço da Argentina, decidiu colocá-lo na zaga. Desde então, não saiu mais. Formou com Rodolfo e Marcelo Grói, uma das melhores defesas do país. Em 2015, Rodolfo deixou o Grêmio e também a braçadeira de capitão. Jeromel assumiu a capitania e se firmou como comandante da defesa tricolor. Acumulou grandes atuações e, com isso, recebeu o prêmio Bola de Prata Placar da ESPN. Na cerimônia de entrega, Jeromel disse que, apesar das propostas, iria permanecer em Porto Alegre. E assim foi. Em 29 de dezembro, a renovação do contrato foi anunciada, com o contrato por mais 4 anos. Em 2016, chegou Kahneman, ao qual faremos um vídeo falando sobre esta outra lenda aqui no canal, formando com Jeromel a melhor dupla de zaga da América Latina até hoje. Em 26 de agosto de 2016, foi convocado pela primeira vez pela seleção brasileira para dois jogos das eliminatórias da Copa da Rússia, aos 30 anos. No dia 23 de novembro de 2016, Pedro Jeromel foi um dos jogadores mais decisivos do Grêmio, na vitória por 3 a 1 contra o Atlético Mineiro. Na partida de ida da final da Copa do Brasil, em pleno Mineirão, próximo do final do jogo, Jeromel recebe a bola na lateral do campo, atrás do círculo central, e arranca até a borda da área adversária. Lá, cruza para o gol de Everton, que tinha acabado de entrar em campo. O gol foi o terceiro do Grêmio na partida, e garantiu a vantagem por dois gols de diferença para a partida de volta em Porto Alegre. Em 7 de dezembro, com o segundo jogo finalizado em empate 1 a 1, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, e isso representou o primeiro título de Pedro Jeromel com a camisa do Grêmio. Dando início, há uma sequência de fotos ao lado de Canecos e de seu companheiro de zaga, Walter Kahneman. A foto mais emblemática, com certeza, é a foto com a taça da Libertadores de 2017, conquistada contra o Lan Luz na Argentina, com uma campanha de alto nível e com Jeromel no auge de sua carreira. Acompanhado de um bom time, Jeromel transformou a América Latina em azul pela terceira vez na história. Em 2017, Jeromel continuou jogando muito e foi premiado pela terceira vez consecutiva com a bola de prata do Campeonato Brasileiro, e rei da América pelo jornal El País, como o melhor zagueiro da América. Em dezembro daquele ano, o Grêmio enfrentou o Real Madrid pela final do Mundial de Clubes, sendo derrotado por 1 a 0, com gol de falta de Cristiano Ronaldo, jogo este que Jeromel deu aquela famosa entrada em CR7, mostrando que com o Imortal não se brinca. Em 14 de maio de 2018, foi convocado por Tite para a Copa do Mundo na Rússia, mas não teve a chance de mostrar o seu talento, ficou no banco e viu o Brasil ser eliminado para a Bélgica. Hoje, ele continua atuando pela equipe do Grêmio e diz, se eu não tiver nenhuma lesão ou dificuldade extra, pretendo encerrar minha carreira no Grêmio como jogador. Além de muitos canecos levantados e prêmios recebidos, Jeromel se tornou um herói gremista e estará para sempre em nossos corações. Construiu uma história de batalhas e guerras, mas com muitas vitórias. Jeromel é o primeiro jogador a conquistar 4 bolas de prata consecutivas. Com a camisa do Grêmio, também foi duas vezes escolhido para a seleção dos melhores do continente. Ganhou Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana, tem 5 Campeonatos Gaúchos, 4 Recopa Gaúchas e uma Taça Francisco Novelleto de 2020. Como gremista e apaixonado por futebol, só tenho a agradecer ao seu Valmir e a Dona Eliane pelo presente que deram a nós e ao mundo. Nosso canal fica emocionado sempre que fala de Jeromel. Se você também gostou, deixe seu like, comente sobre o assunto e principalmente, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos.